Bem-vindos ao Bede Barbari. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos com o desafio poliamoroso por uma nova política de afetos da Brigitte Vassalo e Todos os Olhos em Mim, a presença do racismo nos relacionamentos interraciais de Aline de Campos. Bom, pessoal, vou começar falando com vocês pelo livro da Aline que foi publicado aqui no Brasil. Pela editora Quintal. Ele é um livro mais fininho, ele é um livro reportagem e como está dito logo no subtítulo, ele vai falar sobre o atravessamento do racismo em relações interraciais. E esse tema me interessa muito porque eu já tive um relacionamento interracial e foi ao longo de alguns anos que eu fui entendendo como isso atravessava a minha relação no âmbito privado. Como não só eu e ele tínhamos questões entre nós, como o mundo esterno afetava o nosso relacionamento. Então, assim que chegou esse livro da Quintal, os meus olhos eram uma brilhadinha e eu demorei um pouquinho para ler, mas consegui fazer essa leitura. Então, o que eu acho interessante é que por ser um livro reportagem, a gente tem aqui a presença de casais, de pessoas que passaram ou estão passando por relacionamentos interraciais. E ela faz um recorte interessante de três mulheres e dois homens, sendo que uma dessas mulheres é bissexual e um desses homens é gay. Então, a gente tem uma diversidade mais ampla do que eu imaginava e eu achei isso já um início muito massa. E a Aline justifica no final que a escolha por esses casais em detrimento dos outros que também foram entrevistados era a forma como a naturalidade em que se passava das histórias deles para conceitos que ela queria abordar ao final de cada capítulo. Então, a gente começa com uma introduçãozinha dela sobre o assunto, a gente tem depois uma letra, uma carta do Tupac para a Madonna, que é inclusive a letra que o John Galen no final de 10 a 10, a música. Eu acho sensacional, eu acho que é um bom jeito de introduzir o tema. O Tupac falando para a Madonna, os seus vão te achar mais aventureira por estar saindo comigo e eu vou estar decepcionando a metade. Então, eu achei uma ótima escolha. E aí, depois, ela vem com as cinco entrevistas. Ao final de cada entrevista, ela apresenta para a gente, então, algum conceito teórico que vai se relacionar tanto com a história com a questão do racismo nas relações. E aí, alguns desses temas, eles são em relações de modo geral, outros vão ser mais especificamente de relações interraciais, né? E quando eu falo de modo geral, eu digo pessoas negras se relacionando de modo geral. Então, tem a ver com o racismo de qualquer forma, só não necessariamente se manifesta apenas em relacionamentos interraciais. Então, um dos temas que ela vai abordar aqui, por exemplo, é a questão da solidão da mulher negra. Ela vai trazer uma personagem que fala, né, como ela se sentiu durante toda a vida, como essa solidão a empurra para relacionamentos abusivos, a relacionamentos em que ela acredita que ela merece pouco, porque ela nunca teve muito, então, ela vai costurando isso ao final com a questão da solidão da mulher negra, né? E é bem interessante, eu acho que essa escolha de colocar o arcabouço teórico ao final de cada capítulo, digamos assim, foi uma escolha e tanto da Aline, porque deu uma boa enriquecida no livro. Geralmente, os livros de reportagem, eles podem acabar sendo, para quem minimamente teve algum contato com o assunto, um pouco enfadonhos, porque, de certa forma, existe algo que une essas conversas e que vai fazer com que você se lembre o tempo todo, ou que se repita o tempo todo, né? Mesmo que seja um livro curto como esse. No começo do canal, eu indiquei um livro sobre gaslighting, que também é um livro de reportagem, chama Alouca Não Sou Eu, vou deixar aqui nos cards para vocês, que também está aqui nessa questão de relacionamentos, né? E eu acho que eles também fizeram uma boa mescla, tanto da questão teórica, quanto das entrevistas. Essas duas leituras acabaram se juntando na minha cabeça, né? Por esses motivos. E eu também queria mostrar para vocês as ilustrações que acompanham o livro, que são da Aline Lima. São bem bonitas, e eu acho massa que a gente tenha algo visual nos livros, que mostre essa identidade das pessoas que estão sendo entrevistadas, já que, de alguma forma, existe uma preservação dessas pessoas. Então, não vai haver fotos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o casal de homens negros que eu falei. Inclusive, não me lembro o nome do personagem, mas o homem negro que é gay, ele traz um debate sobre relacionamentos afrocentrados, né? Então, ele está em relações e grupos no Facebook, que se relacionam entre homens negros, né? Então, Afrodengo, tem vários nomes ali. É muito bacana também de conhecer uma face da internet que, se ninguém me contasse, né? Se não tivesse uma matéria, eu não teria essa vivência. Então, é legal entrar em contato com ela também. E o segundo livro, que é o Desafio Poliamoroso, vou encurtar aqui, mas por uma nova política dos afetos, que é o subtítulo, acaba mostrando que a autora Brigitte Vassalo tem também, né, um ímpeto político, uma reivindicação a fazer aqui. A tradução é da Mari Bastos e as ilustrações são da Ariadne Menezes. As ilustrações são essas aqui e também a da Capa, né, evidentemente. E tem também, nessa edição brasileira, um prefácio da Jenny Nunes, além da revisão da Isadora Tabe, que eu tenho o prazer de seguir lá no Instagram, aí agora, Isadora, e que tá fazendo a maior propaganda desse livro, e não à toa. O que eu acho interessante do livro da Brigitte, principalmente, é como, por ela ter uma perspectiva queer, ela consegue abarcar muitas das coisas que eu, a princípio, questionaria, provavelmente, se a pessoa que estivesse pesquisando e que estivesse apresentando esse debate pra gente fosse alguém hétero. E eu digo isso porque a perspectiva geral é uma perspectiva hétero-cis patriarcal e que, muitas vezes, quando você começa a investigar, pesquisar e ler, você começa a fazer alguns questionamentos. Você quer tirar algumas dúvidas de como é feito aquele recorte, né? Então, por exemplo, no começo do livro, ela fala o seguinte, ela tá tentando mostrar pra gente o que faz de uma relação monogâmica. E aí ela coloca que a primeira coisa mais evidente que as pessoas dizem é a exclusividade. E aí eu pensei, é, eu também achei que era isso, né? Tipo, a gente é pego no pulo. E aí ela explica que a exclusividade ela não é, tipo, a coisa principal da monogamia, por quê? Segundo uma pesquisa que foi feita, 30% das pessoas que se dizem monogâmicas traem. Aí ela faz um parênteses, ela diz, considerando traição majoritariamente como penetração fálica. Então, ela já faz ali um recorte, né? Ela tá falando de monogâmicos, heterossexuais, né? Então, ela já tá também colocando esse dado um pouco em xeque e também dizendo assim, ó, esses aqui são os que admitem, né? Então, com certeza o número é maior. Tomando esse número como verdadeiro, se 30% da comunidade vegetariana comesse carne, qual é a moral que a comunidade ia ter perante os outros? Nenhuma. Então, qual é a moral que os monogâmicos têm perante os outros, sendo que eles não respeitam a exclusividade, que teoricamente seria o que definiria as relações monogâmicas? E aí você fica questionando. E aí ela vem e ela traz pra você, ela diz, o que define a monogamia, ao contrário da exclusividade, é a hierarquia entre relações. E ela coloca pra gente, quando você tem uma mulher e uma amante, uma esposa e uma amante, você tem uma mulher que pode te dar filhos, que pode conhecer a sua família, que você pode andar em público, e uma mulher que não pode, que não tem esses direitos, que é relegada a uma segunda esfera. É claro que existem exceções, que tem amantes que têm filhos, que tem amantes que andam em lugares públicos, sim, mas sempre vai haver diferenciações entre a mulher oficial e a mulher com quem ele atrai, né? Então, é interessante de ter essa nova perspectiva, isso já muda um pouco, inclusive, como a gente vê a monogamia. E ela vai fazer debates, debates, desde debates políticos e de sistema, então ela vai propor uma investigação do início da monogamia, e aqui é muito legal, porque na hora que ela começou a falar, eu falei, hum, ela vai citar Silvia Federici, e ela cita, vou deixar pra vocês aqui, o Caliban e a Bruxa, que eu já li e resenhei pra vocês, e assim como ela fala, né, que a opressão às mulheres começou no fim do feudalismo, início do capitalismo, pelo menos no formato em que a conhecemos hoje, a Brigitte Vassallo vai recorrer também a esse momento histórico pra dizer que o cercamento das terras comuns e a redução das atividades coletivas fizeram parte, né, dessa modificação de pensamento em direção à monogamia, não como possibilidade, mas como única opção, porque é claro que a monogamia sempre existiu, sempre houveram casais que decidiram ficar juntos e só entre eles, claro que houve, mas como uma relação dominante na sociedade, existe um momento que isso acontece, e não à toa é um momento em que os sexos grupais, por exemplo, não tem lugares pra acontecer por causa da divisão de terras, por causa dos cercamentos, então é interessante que ela coloca isso, e ela vai mostrando como o próprio pensamento comunal do feudalismo, ele era mais ligado à non-monogamia, porque ele era mais horizontal, e como quando a gente muda pro capitalismo, a ideia de hierarquia toma espaço em muitas das nossas relações, ou em todas elas, e fazem com que nós sejamos monogamos, monogâmicos, monogâmicos, monogâmicos compulsórios, como isso não é uma escolha nossa, por mais que nós acreditamos que seja, porque a gente é criado e a gente é colonizado afetivamente com algumas das características da monogamia, e pra acreditar que isso é uma escolha que nós somos incapazes de não ter ciúmes, nós somos incapazes de estar em outro lugar. É claro que existe uma questão pessoal nisso, mas a Brigitte Vassalo, ela vai debater o quão pessoal aquelas escolhas, aqueles lugares em que nós estamos é, e o quanto, na verdade, ela é coletiva, e eu acho que esse debate é muito interessante, né, e é aí que ela vai pro pessoal. Então, ao mesmo tempo que ela tá debatendo a origem histórica da monogamia, ela também tá falando com a gente sobre aquele momento do início de um relacionamento em que nós estamos cegas pela pessoa e de que forma isso opera nas nossas vidas. Então, ela vai pro pessoal, e eu acho que nessa parte final em que ela tá no pessoal, ela fala de uma coisa que pra mim é muito verdadeira e que eu acho que eu queria ter lido isso antes, assim, e é muito engraçado porque ela usa crepúsculo pra falar disso. Eu vou até ler pra vocês, tá na página 190 e 1,192, e diz assim, o que me interessa nesse ponto é que você observe as cenas em que há interação entre Eduard, Bella e suas amigas. Assim que ele aparece, elas saem de cena entre risinhos cúmplices pra dar espaço ao pretendente. Nesse tipo de comportamento, há misoginia internalizada e auto-ódio. Nos retiramos porque a nossa amizade não é comparável com o que ele e ela podem ter. E isso não é apenas problemático, é perigoso. Por causa dessa hierarquia, destruímos ou abandonamos nossa rede afetiva, que também são os olhos postos sobre esse relacionamento, os olhos que não estão contaminados. Amigas heterossexuais e monogâmicas me contam que em um contexto de festa e consumo de álcool, por exemplo, frequentemente os namorados de suas amigas dão em cima delas de forma mais ou menos explícita. Como a rivalidade feminina é tão potente introjetada em nós, essa informação nunca chega a ser transmitida por medo de perder nossa amiga, que se sentirá ameaçada por nós e nunca por ele. Então, esse nunca foi meu, ela colocou não, mas eu coloquei nunca por ele. E é muito curioso, porque ela faz essa provocação, ela diz, é muito curioso que mulheres feministas não prestem atenção com relação a alguns detalhes como esse, ou de deixar nossas amigas nesse momento da euforia do início do relacionamento, completamente isoladas com esse par, sem nenhum olho que possa dizer amiga, é cilada, porque a gente acredita mesmo que os relacionamentos românticos precisam de uma privacidade, que não necessariamente precisam, e que precisam também ser mais importantes do que as amizades. Então, aqui ela também questiona muito como nós tratamos as nossas redes de afeto, e eu acho isso de uma potência sensacional. Esse livro é um livro de fácil compreensão, eu acho que é uma preocupação da Brigitte Vassalo, e eu digo isso porque tem um momento em que ela vai explicar um conceito do Frantz Fanon, que é a parte mais forte ali de teoria, e aí ela explica, e é meio complexo, e aí ela diz, tipo, em linguagem humana, e aí ela simplifica. Eu acho que nos momentos em que ela conseguiu explicar de um jeito simples, sem ser simplista, ela o fez. Aqui ela percebeu que ela precisava explicar do jeito mais hardcore, e depois simplificar pra estar exposta a essas duas formas, mas isso pra mim já mostra uma preocupação da autora no diálogo, né? E ela diz aqui o tempo todo, eu não tenho propostas, eu tenho sugestões, eu tenho dicas, eu tenho referências pra passar, mas eu não tenho respostas do que fazer, de como fazer. E eu acho interessante porque isso também faz parte, talvez, de uma horizontalização da relação da Vassalo com suas leitoras. Se ela tá pregando que essa rede de afetos precisa ser mais horizontal, menos hierárquica, ela também não pode vir como autor e dizer essa aqui é a Bíblia da não monogamia, façam o que eu estou mandando, façam o que a minha experiência disse. E uma outra coisa muito legal desse livro é que ela já começa dizendo que ela escreve a partir de um recorte europeu. Então ela diz assim que ela viveu com pessoas muçulmanas durante o debate que tava tendo sobre os homens não poderem mais ter tantas esposas. E a comemoração das mulheres que queriam a redução das esposas, os homens bravos, etc. E ela diz, cara, eu não posso falar da monogamia nesse contexto porque não é onde eu me encaixo, não é onde eu pesquisei. E aí ela faz uma crítica tanto à galera que estuda monogamia ou que entrevista pessoas monogâmicas não monogâmicas pela perspectiva do exotismo e que ficam ai, mas como que é? Você transa com os dois? Ah, mas como que é? E aí fica com essas perguntas chatas e de cunho muito pessoal e que em nada acrescentam para o debate tanto nas entrevistas quanto nas pesquisas científicas como ela também faz o papel contrário. Ela aproveita que ela tem um pouquinho do conhecimento e da interação com os muçulmanos e ela fala sobre como a poligamia e a não monogamia muitas vezes são colocadas como opostas porque as pessoas racistas e não monogâmicas elas querem se diferenciar de um ideal muçulmano. Então, por serem racistas preconceituosos com esse estilo de vida porque tudo que não é igual ao meu é ruim então assim o monogâmico pode dizer que a poligamia é ruim porque é poligamia quando eu me coloco como não monogâmico eu crio novas questões para separar a não monogamia da poligamia para exercer o meu racismo e o meu preconceito com relação a essa relação e me colocar como o outro. Então é muito interessante que ela faça esse debate nesse sentido mas que ela não se pretenda universalizar o debate da não monogamia porque ele não é o mesmo em diversos lugares. Eu acho que é mais perto a Europa da América Latina do que a Europa dos povos muçulmanos claro mas ainda assim eu acho que se a gente fazer um recorte continental a gente vai ter uma riqueza gigantesca ainda pela frente. E para concluir como eu estava dizendo esse livro aqui ele é super fácil de ler mas eu acho que por ele tratar ou pelo menos para mim ele é o primeiro livro que eu leio sobre a questão como ele traz muitas novas perspectivas sobre o mundo que a gente já acha que tem uma perspectiva base eu acho que é um livro a se reler ele tem duzentas e poucas páginas ele é grande né mas ele tem letras pequenas mas a leitura é super tranquila dele mas é um livro a se voltar porque eu li a primeira vez eu tirei um grosso dele mas as nuances eu tenho certeza que eu só vou pegar numa segunda leitura quando eu já tiver um pouco desse grosso que eu peguei agora mais sedimentado não como a minha visão mas como possibilidade de visão do mundo então eu recomendo muito para vocês esses dois livros e eu espero que vocês estejam gostando desses livros de não ficção que eu estou trazendo para cá porque eu estou gostando muito de ler esses livros espero que vocês também estejam gostando dos vídeos porque quando você gosta do vídeo você dá aquele like que ajuda a divulgar o vídeo aqui na plataforma e o Bede Barbárie a crescer se você chegou aqui de paraquedas não está inscrito no canal se inscreve é de graça e faz muita diferença para a gente aqui não só pelos números mas porque ajuda o YouTube a entender que vocês curtem o conteúdo que eu trago para cá se você quiser ajudar mais um pouquinho você pode fazer como essas pessoas que estão aparecendo os nomezinhos aqui e ajudar no catarse.me barra Bede Barbárie a partir de 8 reais mensais não dá nem para comprar um litrão viu gente não estou nem tirando um litrão aí da mesa de vocês vocês já ajudam aqui a produção do canal e eu espero que o pessoal que está apoiando aí continue apoiando esteja gostando do conteúdo que eu produzo agora com esse apoio financeiro é isso um beijo e até a próxima e aí e aí Obrigado.